Esse ano acontece a 8ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na França. É a primeira vez que a competição será transmitida em TV aberta pela maior emissora do país, apesar de a seleção brasileira feminina já ter conquistado 7 vezes a Copa América, 3 pan-americanos e possuir no elenco jogadoras recordistas, como Marta, eleita 6 vezes a melhor do mundo, e Formiga, que disputará sua 7ª Copa. É importante lembrar que todos estes títulos foram conquistados em um espaço muito curto de tempo, já que durante 38 anos, de 1941 até 1979, as mulheres foram proibidas por decreto de jogar futebol no Brasil e tinham que praticar o esporte de maneira clandestina, correndo risco, inclusive, de serem presas. A justificativa era que a modalidade era contrária à natureza das mulheres. Somente em 1988, após muita resistência, a Confederação Brasileira de Futebol montou um time feminino e atletas pioneiras, como a meio-campista Cici, e a primeira árbitra da modalidade no Brasil, Léa Campos, mostraram que o futebol é, sim, coisa de mulher também. Aplausos 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 Aplausos